Porra, o ministro é elogiado, a gente vê por aí, o governo está, o ministério dizendo bem, apesar do presidente, mas pra puta que eu pariu, porra, eu buscarei o time, porra, trocamos sempre, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Antropo, de forma mais educada um pouquinho, se preocupar com isso, que os caras querem a nossa hemorroida, é a nossa liberdade, mas isso é uma verdade, o que esses caras fizeram com o vírus, esse posto desse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso, aproveitaram o vírus, estavam postas de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo copas coletivas, postas que quem não conhece a história dele, procure conhecer, porque eu conheci dentro da Câmara, e nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega, e que ele sempre foi, o que está aproveitando agora, o clima desse, cara, é bom terror, não é, viu? Então, pessoal, por favor, se preocupem, o que é mais importante, o que é mais importante é que a vida é que a mão de vocês, que é a sua liberdade. Estão bem preso, não vale porra nenhuma. Bom, presidente, esses valores, esses princípios, e o alerta do Mercado é válido também, como sua evocação, é que realmente nós estamos todos aqui com esses valores, com esses valores, nós não podemos esquecer disso, nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o Sérgio, é porque nós precisamos dele para provar coisas, mas nós sabemos que nós somos diferentes, nós temos noção que nós somos diferentes deles, e quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão de estar andando sozinho. Enquanto eles tiverem um brilho conosco no caminho de fazer as reformas que nós prometemos, nós estamos de novo. Mas o cara soltou a mão, passou do lado de lá, e até os caras sozinhos, a gente continua sozinhos, vai curar outra conversa, em outro lado. Então, eu acho que manter essa ideia que nos trouxe aqui, e eu tenho dito isso em todo lugar, e lá fora, eu converso, na passada, eu conversei com os ministros da fazenda de G20, eu conversei com os ministros também de Colombia, dos BRICS, e a mensagem que eu levo é sempre a mim, o Brasil vai surpreender o mundo. Vocês duvidaram da nossa democracia, duvidaram do nosso presidente, do nosso presidente é democrático, e vai fazer mudança. E aprovamos a reforma da presidência do passado, quando os princípios fizeram vaciais, ou outra remota para eles. Agora, não é uma coisa, por exemplo, mas vamos continuar, por estudar as reformas, mas vamos seguir. Eu conheço todas as histórias de reconstrução, por ter, por produção, obrigado a estudar isso, a reconstrução da Alemanha, a reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra, a Primeira Guerra com o Charles, a Segunda Guerra com o Lúcio de Guerre, a reconstrução da economia do Chile, com os caras de Chicago, todos os caras da fusão das ruas alemães, eu disse profundamente, um detalhe, não é que eu ouvi falar, eu li oito livros sobre cada reconstrução dessa. Então, eu li Gaines, três vezes no original, antes de eu chegar a Chicago. E para mim não tem Bruce, não tem Bob, não tem blá blá blá. Tem estudos sobre todas as ocasiões. E nós vemos uma demonstração disso quando nós estávamos indo numa direção morte, com as reformas estruturantes, e de repente, em três semanas e meia, com a Focosul. Nós fomos elogiados, hoje, no Afora, semana passada, todo mundo elogiando, fazendo referência, que o Brasil está à frente de todos os emergentes, e Paripa Sul, ali, só está atrás do governo dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, naquele caso, que é um cara que tem a mulher da sua, a partir de 20 anos, brigando para cada problema que ele tem, e ninguém reclama. Fizemos vários programas antes dos alemães, vários programas antes dos ingleses, vários programas, de todo tipo. Então, se não existe algo aqui, é dobro. Existe capacidade de trabalho com um grupo extraordinário que tem. Então, nós atacamos em todas as direções. Primeiro, no campo, foi lá, e Jesus Ponsor, em 200 milhões, logo depois, nós não tínhamos espaço constitucional, fizemos antecipações de benefícios e, diferentemente de impostos, porque nós não tínhamos espaço constitucional. Logo depois, que tivemos espaço pelo Supremo e pelo Congresso, entramos nas constitucionais, gastamos 300 e poucos bilhões, que não é muito. Tenho que ideia, o último déficit do governo tem, foi 160. Nós gastamos 300. não gastamos tanto assim, mas atingimos 50 milhões de brasileiros, como diz lá o tempo. 70 milhões de brasileiros. Explançando a sacamata para os mais frágeis, pegamos os idosos, pegamos as empresas, microcrédito, depois de 0 a 10, 360 mil, depois de 360 a 10 milhões, montamos um comitê de bancos, estamos lá com o Montesano, agora fazendo justamente a misturação, não vai ter molezinha para a empresa aérea, para nada disso. É dinheiro que nós vamos botar usando a melhor tecnologia financeira lá de fora. Nós vamos botar dinheiro, vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro para salvar empresas pequenininhas. Então nós estamos fazendo tudo no live book, gente. Na conversa com os ministros que estão fazendo lá de fora, eu disse que nós estamos com o Beste extraordinariamente a falta esse ano, da mesma forma que eles, está todo mundo na mesma direção, só que nós caímos no chão, tem uma confusão, tiram, colada e bomba, mas nós não perdemos a busca. A gente cai, levanta e sai, para nós temos que ir. Nós não vamos perder a busca. Nós sabemos dos valores, sabemos dos princípios, sabemos o que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo liberdade, liberdade econômica, liberdade política. nós sabemos do que nós estamos defendendo. E estamos agora, que tem essa confusão, que o Urbano é a última, a última torre do Unido. Então a coisa é que nós vamos fazer é a reconstrução e a nossa transformação em torno. A outra coisa são as torres do Unido que a gente tem que levar. Um era acesso gasto na Previdência, que o Urbano assim ia dar. A segunda torre era o Juros, os Juros estão descendo, vão descer mais ou menos. O Campos tem no mapa já, estão descendo. Então, para ter uma ideia, o ano passado, para esse ano, 120 bilhões a menos de Juros. Um do ano baixo por ano. 100 de Juros a menos. Então nós sabemos, e é nessa confusão com ele que eu não estou achando tão distraído, abraçado a gente, enrolado com a gente, nós já voltamos para lá no posto do Inigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira pôr na região do Perubá. Na região do Perubá, agora também. Isso vai nos dar tranquilidade até o final. não tem jeito de fazer um pico se a gente tiver com as contas arrumadas que não indica o outro. Não tem jeito, não tem jeito. E o presidente está no ponto futuro. O presidente falou assim, tudo vem, tem a primeira onda que é da saúde. Mas tem a segunda que é da economia. E uma vem agarrada com a outra. Nós temos ainda, tentando sair da primeira, a segunda já está querendo uma vez. Eu ainda acho que nós estamos preservando os sinais lutais da comunidade brasileira. Para mim, ainda é o meu filho errando. baixa sua energia para zero, o consumo de energia para quase zero, só respira. Mas quando você sai da bruta, você sai para comer o primeiro bicho, não passa a ar, você tem força. Nós não podemos isso graças às supersagens da nossa beleza, à logística do Narciso, a comida está chegando, as exportações estão seguindo. A China é aquele cara que você sabe que você tem que analitar, porque vocês teriam uma ideia, para cada um dono da cidade de Esporta 3, acho que... você sabe que ele é diferente de você, você sabe que geocríticamente você está do lado de cárter. Mas você sabe o seguinte, não deixe jogar fora aquilo aqui não, porque aquilo aqui é comida nossa, que não estão se cortando para aqueles caras. Vamos vender para eles, vamos vender para eles, mas vamos vender a nossa sorte para eles, isso a gente pode entender a vontade. Eles vão comer, eles vão comer. A Rígia também vai precisar comer. Vai ser o trigo da água, eles vão dizer que é o trigo da água, o Jair não comentou comigo, acho que foi, não foi, não foi? É o trigo da água, os caras precisam de alimento, não tem água, nós temos muito mais água do que eles têm, então eles vão ter que abrir uma da agricultura para fazer outras coisas e nós vamos poder exportar para eles também. Então nós temos um mapa de voo bom, nós temos uma equipe jovem, preparada, todo mundo trabalhando juntos, todo mundo trabalhando juntos e nós não vamos perder o rumbo, nós não podemos perder o rumbo, então vai ter muita conversa, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos perder o rumbo, Pode dar vestido, bota a pinocadora, passa a batom vermelho, faz uma opção de coisa que for necessária politicamente, mas não vão perder o rumbo econômico, não nós sabemos o nosso caminho, então eu estou só dando uma mensagem de tranquilidade para todo mundo aqui que é o seguinte, não estou fazendo nada exótico, dogmático, nada disso, nós estamos indo em uma direção, fizemos o que o mundo inteiro fez, em três semanas e meia, nós fizemos o que o mundo inteiro fez, só que nós não vamos perder o rumbo, nós sabemos que nós vamos voltar já, está certo? E se o mundo for diferente, nós vamos ter capacidade de adaptação, por exemplo, eu já tenho conversado com o ministro da defesa, já começamos algumas vezes, quantos, quantos, 200 mil, 300 mil, quantos jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros? 1 milhão, 1 milhão, a 200 reais, que é o Bolsa Família, 300 reais, que o cara de manhã faz carista ali, faz, aprende, se viu, a decisão social, como é que eu vou a escrever, a decisão social, política, política, faz ginástica, canto hino, bate com a gente, dita, aprende, aprende a ser um cidadão, aprende a ser um cidadão, disciplina, usar o tempo, construtivamente, voluntário, para fazer estrada, para fazer isso aqui, sabe quanto custa isso? 200 reais por mês, 1 milhão de caras, 200 milhões, joga 10 meses, 2 bilhões, isso é nada, então nós vamos pegar na reconstrução, nós vamos pegar 1 bilhão, 2 bilhões, e contrata 1 milhão de jovens, a Alemanha fez isso na reconstrução, aí você também quer fazer estrada, precisa de 3, 4 bilhões a mais, que é um orçamento de 8, toma aqui seus 4 bilhões, isso não faz falta, não faz falta, não é isso o problema, a mesma coisa do nosso problema do jogo, lá no recurso integrado, tem problema nenhum, são bilionários, são milionários, executivos o mundo inteiro, o cara vem, fazem convenções, olha, o turismo salve 5 milhões de cidadãos para 30 milhões por ano, o Brasil recebe 6, uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas, o sonho do presidente se transformar o Rio de Janeiro no Campo, um barão, um dos dois, um doito, aquilo ali pode virar um raio, entendeu? A mesma coisa, a Espanha, a Espanha é 7,30, 40 milhões de turistas, isso é nenhuma cidade da Ásia, Macau recebe 6 milhões de dólares, na China, só conta esse negócio, é um centro de negócio, é só maior de dados, o cara entra, deixa a grana lá, aquele grana é um anti-mota, ele deixa aquilo lá, bebe, sabe, o Brasil, o Brasil, o Brasil,